Fala minha galera que eu já estou aqui no Juá Garden Shop, sabe por quê? Hoje, dia 18 de janeiro, está rolando o lançamento do Carnaval de Juazeiro. Tá ansioso? Então não percam nada, sabe por quê? Carnaval de Juazeiro, o Carnaval da Bahia começa aqui! Bom minha gente, já estamos aqui no lançamento do Carnaval de Juazeiro e é claro que o nosso querido prefeito já chegou aqui para poder ver, curtir também e anunciar em primeira mão as grandes atrações do melhor Carnaval da Bahia que começa aqui, né prefeito? Certeza, primeiro agradecer ao Portal Zap pela presença aqui, a cobertura do evento. O Carnaval da Bahia começa aqui, é um Carnaval do tamanho de Juazeiro, do jeito que o povo de Juazeiro merece, mais um grande Carnaval. O ano passado fizemos uma grande festa e esse ano não será diferente. Grandes atrações da Bahia para o povo de Juazeiro curtir, aproveitar, brincar e acima de tudo, muita paz, muita tranquilidade e muita alegria que é o nosso forte aqui na cidade de Juazeiro. Valeu prefeito! E o bom é que o prefeito mete dança, viu? Dança aí, vai prefeito! Dança aí, ó! Tá vendo minha gente? O Carnaval da Bahia começa aqui! Show! Pois é, minha gente, o lançamento do Carnaval de Juazeiro está bombando e eu já estou aqui com o coordenador geral disso aqui tudo. Fala aí, sua ansiedade, como é que você fica lá vendo as atrações? Com certeza, o 75º Carnaval de Juazeiro é uma grande responsabilidade que a gente tem que abraçar com muito carinho, senão fica difícil. Então, você está vendo aqui, as pessoas estão empolgadas. A gente espera que seja um movimento ainda maior do que o 2018. Cerca de 300 mil pessoas devem passar nos três foros de folia. E com certeza, os grandes nomes vão brilhar na avenida, fazer todo mundo se divertir com muita paz e com muita alegria. Pois é, minha gente, encontro de rainhas, a coroa e a novinha, minha mãe, que foi em 2016, Paula, que foi em 2018. Eu me sinto bicampeão! Será que eu vou ser tricampeão, minha gente? Então, maninha, o que a senhora achou do Carnaval de Juazeiro em 2016? Fala aí pra galera. O Carnaval de 2016, pra mim, foi maravilhoso, né? Tive a honra de ser a rainha, de comandar o espetáculo do Fulião. Pra mim, foi maravilhoso. E Paula, que está aqui também, mande beijo pro povo, Paula. Beijo, 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 gente. Feliz Carnaval. Já é Carnaval, né? Pois é, minha gente, o Carnaval de Juazeiro, ó, o pré-Carnaval da Bahia começa aqui, viu? Pois é, minha gente, já estamos aqui no lançamento do Carnaval de Juazeiro, ao lado das Estrelas do Vale, né? A banda Trio Granar. Já estou sabendo que vocês vão estar no Carnaval. Muito ansioso? Muito ansioso. Dia 15, na primeira noite, já vai ter Trio Granar no circuito. Está todo mundo convidado pra curtir a noite inteira. Vai ser uma festa linda. E o senhor, por favor, esteja presente. Todos convidados. Na primeira noite, dia 15 de fevereiro, tem Trio Granar na Avenida. Pois é, minha gente. E olha só quem está aqui no lançamento do Carnaval de Juazeiro. Ele que é filho da terra, não é isso? Chechel. Como é que você está se sentindo aqui, meu nego? Fígio. É, a gente sempre fica muito feliz quando fala Carnaval. Principalmente Juazeiro, essa terra onde sempre me recebeu como filho. E eu estou muito feliz em agradecer aí a Samuel, a Prefeitura, que sempre fez um Carnaval organizado. Quero ser o melhor musicalmente para essa terra maravilhosa. E esse ano eu venho com um projeto aí diferente. E com certeza vamos abrilhantar muito mais esse Carnaval, que já é uma realidade. Já faz parte do calendário nacional do Brasil dos Carnavais. E com certeza é um Brasil muito grande. Eu que estive aqui, já com o Pernalonga, com o Léo Romo, o Lázaro Lange, fazendo um projeto aqui desde Juazeiro. Estou muito feliz em estar de volta nessa terra maravilhosa, onde me recebeu de braços abertos. Um grande abraço aí, Bruno. Bruno, meu irmão. O Zap é show de bola. Fico muito feliz sempre trabalhando com vocês. Pois é, minha gente, estamos aqui encerrando o lançamento do Carnaval de Juazeiro. E aguardem, porque vai vir muitas novidades e com certeza vai ser um Carnaval maravilhoso. Certo? Carnaval de Juazeiro, o Carnaval da Bahia começa aqui.